Vem em mim, amorzinho, amorzinho, vem em mim Mas pode carçal a bota pra não Eles encerraram com chave de ouro a 14ª Expoaia Lucas Reis e Tasso E é com eles agora que nós vamos conversar, saber um pouquinho mais da carreira que já é de sucesso Dessa dupla tão jovem na música sertaneja Prazer em falar com você pela primeira vez Oi José Nildo, obrigadão rapaz, obrigadão pelo carinho É um prazer pra nós estar aqui na Expoaia, aqui em Altaraguaia pela primeira vez Se Deus quiser a primeira de muitas Ok, e eu falo agora com o Tasso Esse aí Zé Nildo, um beijo pra cada um que tá assistindo isso aqui Tô muito feliz de estar aqui em Altaraguaia pela primeira vez Mas agora nós aprendemos o caminho e depois nós voltamos Ok, bom, fala um pouquinho de vocês, como é que começou tudo aí Rapaz, primeiramente nós é mineiro, lá de Minas Gerais Trouxemos pra cá um pouquinho do cheiro do café, um pouquinho do queijo, né Nós temos joão, mas traga a viola no peito, defendemos o verdadeiro sertanejo O escritório de vocês? LRT Produções Onde? Em Uberlândia mesmo Irlanda, então vocês são mineirinho? Somos mineiros, mineiro do pé rachado e não mostram o rachado do pé Como é que surgiu essa questão da viola, da pegada da viola, do modão? Rapaz, a questão da viola, a violeira já nasce com a viola no coração Veio de família, minha família também gosta de viola, a família do Lucas também tem violeiro E a gente se encontramos aí, nós nos encontramos desde criança Resolvemos já juntar essa paixão e lutar pra defender a bandeira Ok O primeiro sucesso de vocês, música que estourou hoje no YouTube? Rapaz, o Vem em mim, amorzinho Em mim, amorzinho, amorzinho em mim Essa é uma das mais tocadas É uma das mais tocadas Foi pro Paraná, São Paulo, pra cá, pro Mato Grosso, tocou bastante A gente fica feliz demais, cara Não tem preço que paga Não tem valor que paga isso Bom, hoje a dupla tem já DVD gravado, CD Como é que está sendo o trabalho de divulgação? Em 2011 a gente gravou o nosso primeiro CD Em 2014, ano passado, tivemos no CD novo, Sertanejo, assim E o que é que não pode faltar no show de vocês? Além da viola Rapaz, não pode faltar animação, não pode faltar A gente passa energia positiva, o povo retribui a energia positiva com a gente É todo mundo dançando e animado com a gente A maior inspiração sua? Inspiração, Tião Carreiro Pelo fato de ser um dos maiores violeiros? Sem dúvida, um dos melhores, um dos melhores não O melhor violeiro do Brasil E cantando também pra mim o melhor violeiro do Brasil Ok, bom Lucas, para esse ano de 2015 Vocês têm algum projeto, CD novo, DVD? Como é que está aí essa questão de projeto Que é aquilo que leva para o fã assistir em casa? Pois é, estamos preparando um DVD Mês que vem, 14 de julho, na cidade de Franca, São Paulo Vamos gravar o nosso segundo DVD Ao vivo, se Deus quiser E os convidados, já surgiram aí? Estamos com as parcerias muito boas Amizade já de faz tempo É o Muioz Mariano, Jatos e Jatos E o João Carreiro Passando aqui por Alto Araguaia Na décima quarta expo É um agradecimento, então Vamos agradecer ao João Dias Muito obrigado pelo convite Estamos muito felizes de estar aqui Nesse balcão em Alto Araguaia Olha, gente Eu tive o prazer de conversar Com essa dupla jovem Esses violeiros Que eu tenho certeza O Brasil inteiro vai conhecer O Lucas Reis e Tasso Que bom ter falado com você Que isso, rapaz Estamos felizes demais de estar aqui Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo A cidade de Alto Araguaia O Sindicato Rural Obrigadão pelo convite Pela preferência Tasso, valeu Foi um prazer enorme falar contigo O prazer foi todo nosso Muito obrigado a cada um de vocês Que está assistindo Um beijão no coração de cada um Ok, vamos agora então Para o palco Com o Lucas Reis e Tasso Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é